Desculpem a demora, mas eu topei com uma pobre senhora que precisava de ajuda pra... Não vem com essa! Equipe 7 Nós quatro juntos Sasuke, Sasuke, Sasuke É, parece que ainda não dá pra falar do Sasuke pra esses dois Muito bem, vamos começar? É um lance totalmente novo desta vez Vamos nessa! Transformação! Você amadureceu, não é, Naruto? No entanto, atacou antes que eu dissesse comecem Agora vamos fazer isso corretamente Prontos? Comecem! Só sobrou um lugar Kakashi-sensei Achei você! Você teve sua chance Agora é minha vez Eu te peguei! Peguei! Uia, essa foi por pouco Cadê o Naruto verdadeiro? Tô bem aqui! Jutsu do centro secreto da aldeia da folha! Jutsu! E agora, o que será que eu faço? A última vez que eu ouvi os sinos, eles vinham desta direção. Tenho certeza. Por favor, me ajudem. Naruto! Sakura! Liberar! Era bem mais fácil enganar naquela época. Vai ter que inventar uma coisa melhor do que essa. Se ela tocar em mim, vai ser meu fim. A rapidez com que ele faz os sinais. Ninguém é tão rápido. Jutsu, bola de fogo. Jutsu, dragão de água. Ei, peraí. Eu já sei. Hã? Ainda tenho bastante shuriken e kunai. E tática de amassas. Não, melhor não. Eu sei como a história termina. Eu não quero ouvir. Droga, eu ainda consigo ler os lábios dele por causa desse maldito sharingan. É. Eu mereci isso. Eu não quero ouvir.